Bem, esses são os shorts saíru hoje, está aqui na exposição, eu vou fotografar todas as peças e eu vou te enviar caso você me solicite pelo Whatsapp, são vários modelos, você pode estar conferindo, do 36 a 44, faça seu pedido, eu preparo um fardo como esse de 100 peças, todos os shorts que saíru hoje já acompanham o cinto, aproveite essa incrível promoção, eu te envio as 100 peças pela Latam Cargo ou Golog, se seu pedido for inferior a 100 peças, eu te envio pelos correios, se inscreva no meu canal para estar recebendo todas as coleções.